Olá pessoal, tudo bem? Então, atendendo pedidos, vou fazer aqui um vídeo sobre solução numérica de equações diferenciais. Então, já fiz um vídeo passado resolvendo osciladores amortecidos e forçados, certo? No contexto de circuitos elétricos, mas é completamente análogo a oscilações mecânicas, tudo bem? Então, oscilador harmônico, amortecido e forçado, etc. Nessa aula aqui, eu vou resolver essas equações diferenciais, ou seja, essas equações que descrevem a dinâmica de um oscilador, agora não do ponto de vista analítico, mas numérico. A vantagem de ser numérico é que você pode, sem grandes diferenças, resolver qualquer equação diferencial, variar parâmetros, colocar qualquer termo forçante, etc. O outro ponto, o ponto negativo, é que a gente precisa, às vezes, ter um pouquinho de cuidado na hora de garantir que os seus parâmetros de simulação são bem confiáveis, tudo bem? Então, indo direto ao ponto aqui, vamos introduzir rapidamente o problema, então a equação diferencial de um oscilador amortecido, essa aqui, o x pode ser, por exemplo, a posição, então você tem aqui a posição x, a velocidade que é o x', e a aceleração que é x'', e a gente tem um termo restaurador, que seria um kx, onde o k é igual a massa vezes ω0², ou a frequência angular natural do sistema, o α, que é um termo de amortecimento, então eu tenho velocidade, eu vou ter um amortecimento aí, um atrito viscoso, proposto na velocidade, eu vou denominar aqui por esse parâmetro α, né? E determinadas condições iniciais, por exemplo, a posição inicial 1, e a velocidade inicial nula, ou qualquer outra que eu prefira, tudo bem? Então, para resolver essas equações diferenciais, eu vou usar o método de Euler, que é o método mais simples possível, que a gente tem disponível para resolver equações diferenciais, tudo bem? Existem, é claro, outras formas mais sofisticadas, uma forma muito popular, por exemplo, a range culta de quarta ordem, outras, você tem algumas que corrigem baseando na energia, então você tem diferentes estratégias que servem para você obter as simulações computacionais cada vez mais sofisticadas. Esse aqui é um vídeo introdutório, por isso eu vou usar o método mais simples possível, o método de Euler. Então, basicamente, aqui o que a gente vai fazer, a gente vai usar a intuição do que é uma derivada, né? E, analogamente, se eu pensar em termos de mecânica, o que seria velocidade é uma aceleração. Então, vamos tomar aqui um passo, né? Que a gente chama um passo aqui Δt. Então, eu vou passar de um instante de tempo t₀ para um instante de tempo t₀ mais Δt, né? E é ideal que esse Δt seja muito pequeno, né? Que seja um passo bem sutil, tal que, se a gente tomar a interpretação dessas derivadas aqui, eu tenho, por exemplo, que a nova posição será a posição interior mais um termo aí de incremento, que seria a velocidade vezes Δt. Então, o que eu estou fazendo aqui é que o x é igual a x₀ mais vt, né? Então, eu estou supondo que naquele instantezinho eu tenha uma velocidade aproximadamente constante, né? Analogamente, eu tenho que a minha velocidade, depois do incremento, vai ser velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Ou seja, eu estou fazendo aqui um incremento aqui da aceleração constante naquele instante de tempo, naquela pequena duração aqui Δt, tudo bem? E aí, então, eu preciso, eu tenho condições iniciais posição e velocidade, então, se eu tenho posição e velocidade no instante, eu consigo aqui calcular a nova posição e a nova velocidade, mas eu preciso da aceleração. E a aceleração a gente consegue basicamente isolando o x' da equação diferencial. Então, eu uso a equação diferencial, acho a segunda derivada ou aceleração com a aceleração e a velocidade anterior. Acho a nova velocidade com a velocidade aqui, a nova posição, eu tenho aqui o novo x. Então, basicamente, eu vou tirar uma foto, né? Eu tenho posição, velocidade e aceleração. Com esses três valores, eu incremento para o próximo passo, Δt. Acho novos valores de posição, velocidade e aceleração. E acho assim sucessivamente. Então, a gente consegue, com essa ideia simples, né? Basicamente, a definição de derivado, velocidade e aceleração, certo? A gente consegue calcular e simular e resolver numericamente, como a gente fala em termos mais técnicos, essa equação diferencial, tudo bem? Então, vamos lá. Vou definir aqui alguns parâmetros da minha equação. Então, meu x₀ eu vou colocar como sendo 5, tudo bem? A minha velocidade daqui menos 5, vou colocar 5 para cima. Esse alfa vai ser o meu amortecimento, eu vou colocar aqui 0,3. Tudo bem? Meu ω0 vai ser 1. E o meu tempo eu vou fazer ir de 0 até 25 segundos, certo? E eu vou colocar 1.000 passos, né? Então, vai ser, um passo aí vai ser mais ou menos 0,25 por 1.000. Então, 0,02, né? Então, 2 centésimos, 2 centésimos e meio de 1 segundo, né? De unidade de tempo aqui. Então, basicamente, se eu quiser aqui dar uma pequena olhada de como é que funciona o tempo. Então, eu coloquei aqui de 0 até 25 segundos, coloquei 1.000 pontos. Então, como eu falei aqui, 0,025, né? E a minha ideia é que esses 1.000 pontos aqui, entre 0 e 25, sejam o suficiente, né? Se não forem, a gente pode colocar mais pontos aqui à vontade. Tudo bem? Aqui eu tenho uma funçãozinha que eu chamei de oscilador, que basicamente é responsável por aplicar essas ideias aqui. Então, vamos dar uma olhadinha. Ela recebe aqui um tempo, né? Tem as condições iniciais aqui. Então, o x₀, o v₀, né? Um amortecimento e um ω, né? Então, eu posso variar esses termos aqui. Aqui eu tenho valores default e eu vou receber aqui o conjunto dos tempos, né? E todos os pontos equidistantes, tá bom? Então, aqui eu vou definir primeiro um vetor x e v, que vai guardar todas as posições e todas as velocidades. Que vai ser basicamente 0.0, né? Ou seja, o número real, multiplicado aqui pelo comprimento desse vetor aqui de tempos, né? Eu tô fazendo aqui algumas lives, certo? Em que eu faço a programação aqui desde o zero. Então, eu tô mostrando aqui realmente como eu laboro e eu penso e eu faço uma coisa e eu reorganizo e tal. Ao vivo, tá? Aqui eu fiz um teste, funcionou razoavelmente bem. Mas essa live aqui, eu pembei bastante porque aqui eu coloquei só 0, né? Ao invés de 0.0. Faz toda a diferença porque na programação, às vezes, se você coloca só 0, ele vai guardar como número inteiro. Sem os quebrados. E se você coloca 0.0, você guarda como número real, né? Um ponto flutuante, como a gente costuma chamar. Tá bom? E a live, ela vai ficar só para os membros do canal, tá bom? Então, para quem for membro e quiser ser membro, né? Você ajuda o canal, me ajuda a comprar novos experimentos, né? Dar um apoio e acessa esse material exclusivo, né? Também tem alguns cursos que eu tô deixando aqui de pós-graduação lá. Então, tem bastante coisa interessante, certo? E progressivamente, eu vou guardar mais coisas, né? E vou avisando vocês. Tudo bem. Então, feito essa merchan. Vamos continuar aqui. Então, uma vez que eu defini aqui a posição e a velocidade, a gente vai colocar a posição inicial e a velocidade inicial nas posições iniciais. Esse x na posição 0 e v na posição 0. Então, eu inicializo as posições e velocidades e vou aqui setar o meu passo de ΔT. Então, meu passo aqui vai ser o incremento de tempo e eu vou supor que ele é constante ao longo de todo o simulador aqui, né? Se não for, você vai colocar dentro aí do laço, né? Que laço é esse? É onde você vai fazer a iteração, né? Você sabe como um passo K, ele gera as posições no instante K mais 1 e depois o K mais 1 gera o K mais 2 e assim sucessivamente. Então, essa coisa aqui que você tem que repetir, né? Várias e várias vezes a gente chama de laço. E a gente vai colocar aqui num while, né? De forma bem simples. Vou colocar aqui num K igual a 1. Enquanto esse K, né? Porque eu já fiz o zero na mão. Enquanto esse K não for menor que o tamanho do vetor de tempos, né? Eu vou interagindo, né? Então, basicamente aqui eu calculo a aceleração, né? Aqui eu vou deixar por enquanto sem isso aqui, né? Aqui eu calculo a aceleração. A posição eu calculo como x anterior mais vt. Aqui a velocidade igual a velocidade anterior mais delta t. Incremento meu contador para passar para o próximo passo. E aí eu faço isso aqui e retorno tanto as posições quanto as velocidades, né? Porque depois eu posso investigar as velocidades. Tá bom? E para a gente ter uma certa ideia, né? Aqui eu tenho a equação diferencial. A gente viu na teoria que eu gero isso aqui, uma equação característica, né? O julo lambda vai me dar os coeficientes exponenciais que caracterizam esse sistema. Mas de maneira bem direta, a gente diz que o sistema é subcrítico, crítico ou supercrítico. Então, analisando o delta dessa equação de segundo grau, que vai ser nulo quando o alfa é igual a 2 ômega, né? Então, eu vou deixar o ômega zero fixo, que é 1. E o alfa, ele vai variar. Então, o alfa crítico, né? Ou seja, aquele que leva o sistema a zero o mais rápido possível, acontece quando o alfa é igual a 2. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer umas comparações, né? Então, eu vou comparar o meu sistema com o amortecimento subcrítico nessa primeira linha, tudo bem? Colocando o x igual a 5 e v0 igual a 4 para cima, né? E o alfa igual a 0.4, né? O amortecimento crítico, ele é quando o alfa é igual a 2, né? E aqui é o amortecimento supercrítico quando o alfa é igual a 5, tudo bem? Então, aqui, como já está tudo feito nessa função, eu chamo esse oscilador aqui uma, duas e três vezes para gerar o amortecimento subcrítico, crítico e supercrítico. E aí, a gente roda esse trecho de código. E olha como ficou bonito, né? Quando o alfa é igual a 0.4, você tem um comportamento oscilatório e progressivamente vai sendo amortecido e eu vou a 0. Quando o alfa é igual a 2, eu tenho um amortecimento crítico. Então, você tinha até uma velocidade para cima, mas aí você tem a força instauradora para trás, amortece e logo você chega aqui. Vamos colocar mais ou menos nesse escala em torno de um 6, você já está aqui perto do ponto de equilíbrio no crítico. E no supercrítico, você chega ao 0 mais devagar, né? Então, lá para os 20 é que você chega lá. Por quê? Porque aqui o amortecimento é tão grande que você não consegue nem ter uma velocidade razoável para voltar rápido a posição de equilíbrio, tudo bem? Então, aqui a gente disse que, de fato, o amortecimento crítico é o que leva o sistema ao 0, de forma mais rápida possível, tudo bem? E a gente pode aí brincar um pouco com esses parâmetros. Se eu quiser um alfa um pouquinho menor, ao invés de 0.4, 0.2, é só eu fazer isso aqui. Então, até 0.1... Então, fica bem devagar aqui, né? E a gente pode voltar aqui para o 0.4, como está na legenda, né? Aqui eu posso colocar, ao invés de 5, eu posso colocar, brincar à vontade. Posso colocar aqui um 8, né? E fica ainda mais lento. Ou a gente pode colocar, por exemplo, aqui, aumentar o ômega do subcrítico, por exemplo. Vou aumentar a frequência aqui. Então, ele faz mais ciclos, né? Então, a gente consegue brincar bastante com esses parâmetros aqui do oscilador amortecido. O que a gente consegue fazer além do oscilador amortecido? A gente pode fazer o oscilador amortecido ir forçado. Então, percebam aqui que, quando eu não tenho um esforço, né? Todas as soluções acabam tendendo para 0, né? Mas agora eu vou fazer o oscilador amortecido, né? Com alfa, é um oscilador. Tem uma força instauradora com ômega 0. E eu vou ter aqui uma força F de T, né? Que, por exemplo, eu posso colocar como sendo... Vou colocar aqui 3, né? Como sendo uma força aí com um ômega 0, um ômega, né? Dado por 3, né? Radiando por segundo. E aí, isso aqui vai me garantir que eu tenho uma força que está ali injetando energia no sistema e fazendo o sistema acilar mesmo a longos tempos. Tudo bem? Basicamente, o meu oscilador forçado é muito parecido com o oscilador que a gente já tinha amortecido. A única diferença é que nós vamos ter aqui esse termo de força, né? Na verdade, é força sobre massa, né? Mais um Fzinho. Que ele entra aí como ingrediente no cálculo da aceleração. E a gente, basicamente, calcula esse novo oscilador. Eu vou ter, basicamente, o mesmo vetor de tempo e eu vou calcular osciladores forçados, né? Como o atendimento subcrítico, crítico e supercrítico. Então, análogo ao que foi feito antes, né? Aqui, na verdade, para a gente... Só corrigindo aqui. Aqui está crítico, subcrítico e supercrítico porque eu fiz antes, né? Só copiando e colando. Mas, na verdade, está tudo subcrítico porque eu coloquei o alf igual a 0.4. Então, vamos só corrigir aqui. Esse aqui vai ser um X1, X2, X3. E aqui vai ser um V1, V2 e V3. Como vocês podem ver, todos eles têm o mesmo alfa. O que eu vou mudar aqui vai ser a condição inicial, né? Eu vou pegar o X0, 1, 3 e 5, né? E vou soltar aqui de três posições iniciais com a mesma força e o mesmo amortecimento. E vamos observar aqui como essas três... Opa! Ah! Aqui eu tenho que fazer agora o X1. Eu tenho que plotar com o X2 e plotar com o X3. E agora sim, né? Nós temos aqui três osciladores, né? Aqui, em azul, posição inicial 5. Laranja, posição inicial 3. E verde, posição inicial 1. E observem que no começo as três soluções são distintas, né? Mas depois de um certo tempo elas vão aqui se unirem, né? Então, aqui a gente tem o que a gente chama de resposta transiente e depois uma resposta estacionária, né? Idêntica. E a gente pode, inclusive, mexer não só nas posições iniciais como nas velocidades. Então, deixa eu colocar aqui, por exemplo, isso aqui é um V0 igual a 1, né? E aqui um V0 igual a menos 1. Então, aqui eu joguei esse cara para cima, esse cara está vindo para baixo, mas mesmo assim, depois de uns 20 eles voltam a se juntar, né? Porque basicamente o termo que vai depender aqui da condição inicial é o termo de transiente, né? A gente divide, não vai resolver com ações diferenciais não homogêneas, né? Que tem esse termo FTT, a gente divide uma solução particular em uma solução homogênea. Tudo bem? Então, a gente consegue aqui ilustrar esse tipo de efeito de maneira bem interessante. Tá bom? E também me pediram na live que eu fiz esse código, se tinha como fazer animações no Python. E tem sim, eu pesquisei um pouquinho e eu aprendi a fazer a animação, né? E eu até agradeço vocês. Eu não vou entrar em todos os detalhes desse código, porque basicamente isso aqui consiste em quê? Em eu ter o tempo, né? Aqui eu inicializo certos elementos, né? Eu vou ter uma linha de trajetória, partícula mexendo, eu desenho uma molinha, né? E uma linha de apoio para ler. E aqui eu inicializo o gráfico, né? E aqui eu faço os gráficos que eu tenho que fazer, né? Da curva, da posição, a mola, a partícula, né? Então aqui vocês podem ler com calma esse código aqui. Mas se eu rodar, então percebam o que a gente consegue fazer. Aqui eu tenho uma mola, né? Que seria partícula oscilando. Tudo bem? Aqui a força instauradora existe um... Eu tenho que ligar o amortecimento, né? Então vamos ligar esse amortecimento aqui para 0.4, né? Que é o que a gente tinha. Então aqui a gente tem agora amortecendo. Tudo bem? Então aqui não vai chegar mais lá em cima. Chega lá embaixo e a gente vai observando aqui como seria um amortecimento desse sistema. Se eu quiser amortecer menos, eu posso colocar aqui 0.1. E a gente tem a nossa animaçãozinha do corpo aí se deslocando. Tudo bem? E aí a gente pode investigar e discutir um pouco, né? Até que ponto isso aqui é perfeito, né? Então percebam que isso aqui tem um limite, né? Quando você resolve a equação de diferenciais de forma numérica, né? Você tem que tomar um certo cuidado com o método, com o passo, né? E o jeito interessante que eu observei aqui é se eu zerar o amortecimento, o alfa, né? Então quando o alfa é nulo, a gente tem um oscilador, né? O que deveria ser um mhs, né? Que tem amplitude constante. E percebam que isso aqui não acontece quando eu olho para intervalo de tempo longo. Porque aqui, eu observo que 5, olha, aumentou um pouco. Aqui vai 10 e vai chegar até acima do 5 aí. Olha, percebam que já passou aqui, a amplitude está aumentando, né? Isso aqui não é físico, né? Isso aqui é puramente um erro numérico, né? Então um erro nas contas arredondadas do computador e do nosso método de Euler que está aumentando e artificialmente ele está fazendo com que o nosso sistema aí cresça, né? Então uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, seria aumentar o número de passos, né? De mil passos, vou fazer passos agora mais finos, né? Vamos colocar aqui 3 mil. Então agora isso aqui já estava chegando lá no 6, ficou mais sutil, né? Agora tem mais passos, a animação está ficando mais lenta, né? E se eu colocar, ao invés de 3 mil, vamos colocar aqui 5 mil. Então agora perceba que está agora mais sutil ainda. Vamos colocar aqui de volta para os 3 mil e a gente discute um pouquinho mais. Aqui os 3 mil a gente ainda consegue ver que está aumentando um pouco aí essa amplitude, né? Aqui está o 5, aqui parece que está um pouquinho acima de 5, né? Será que a gente pode melhorar um pouquinho mais essa simulação? Sim, a gente pode. Um jeito bem fácil de fazer isso, que tem a ver com MRU, MRUV, né? Seria considerar, nesse passo aí do método de Euler, que acaba não sendo mais o método de Euler, tá bom? Ao invés de fazer que o x é igual ao x0 mais vt, eu vou colocar, pensando no movimento atilíneo uniformemente variado, que o x é o x0 mais vt mais um a delta t, tá aqui, deixa eu colocar aqui, um meio de a delta t ao quadrado, né? Então, aqui a gente tem, deixa eu só tirar isso aqui, ótimo. Então, vai ser agora as equações do MRUV implementadas, certo? Então, deixa eu pausar aqui a animação e agora será que a gente melhora um pouco isso? Então, vamos colocar lá na nossa função oscilador a equação aqui do movimento atilíneo uniformemente variado. Então, x é igual a x0 mais vt mais um meio da aceleração vezes delta t, né? Do passo elevado ao quadrado. Então, se eu faço isso aqui, a gente tem uma correçãozinha um pouquinho melhor, né? Perceba que aqui não deve mudar muita coisa. Basicamente a mesma coisa, com diferenças bem sutis, que você não consegue observar. Idem para cá, certo? Mas aqui, observe que esse efeito aqui de aumentar um pouco a amplitude, que é um erro numérico que a gente observa, isso aqui fica mais imperceptível aqui, né? Inclusive, se eu diminuir agora o passo, né? Passar de 3 mil passos para mil passos. Mas a gente tinha uma coisa que ia bem mais alto, né? E agora a gente reduzir um pouquinho, mas você consegue ver que ele ainda existe, né? Deixa eu só avançar a animação. Você vê que ele vai passar um pouquinho aqui do 5. Certo? E aqui, o terceiro ciclo vai ser um pouquinho mais. Então, isso aqui são os limites computacionais que você tem aqui de uma simulação. Então, é sempre bom você fazer aqui um teste e testar se o seu parâmetro está, de fato, funcionando bem. Tá bom? Então, aqui a gente não chega nem no 6, né? Deixa eu só tirar aqui para você ver como é que estava antes. Vamos tirar aqui. Vamos rodar esse código de novo. E agora, percebam aqui onde é que está no final. Está um pouquinho antes do 6. Se a gente tira aquele termo de correção, isso aqui passou bem mais do 6, né? Então, você vê que você consegue, utilizando um método de integração numérica melhor, obter resultados melhores, né? Mas aqui acontece que tem um erro aí que está se propagando. Mas quando você tem um alfa, um amortecimento que está em ação, certo? Aí você tem aqui, qualitativamente, a resposta correta. Mas, é claro, você não vai tomar isso aqui a ferro e fogo, como se fosse um resultado analítico perfeito, puramente matemático. Tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham aprendido como resolver equações diferenciais de forma numérica. Vimos o método de Euler, mostramos aí amortecimentos diferentes, oscilações forçadas, resposta transiente e resposta estacionária. E, por fim, a gente fez uma animação e até discutiu um pouquinho aí dos limites de uma simulação computacional. Você deve fazer essa simulação, mas você deve estar ciente aí quais as limitações que ela sempre vai ter. Então, eu trabalho com física computacional e sempre, boa parte do meu trabalho, é eu avaliar se os parâmetros de simulações são adequados. E, para isso, tem que fazer estudo de convergência, variar os parâmetros e ver se a resposta é, de fato, confiável. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe com os amigos. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.